Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência e mais um Boas Novas no ar. Hoje é música que eu gosto, eu sou pentecostal, sabe gente? Então pra mim quando tem uma música pentecostal aqui, eu louvo, dou glória a Deus e hoje você vai conhecer uma cantora que Deus tá levantando pra todo o Brasil. A sua música tá começando a tocar e vai ser ainda muito usada. Antes de eu apresentar ela e conversar um pouco sobre a sua vida, eu quero ir pra Central de Semeadores. Pastor Ronaldo, tudo bem? Tudo legal. A nossa convidada de hoje é de Maceió, Alagoas. Então hoje tem participação no Nordeste, eu sei que nos programas passados muita gente do Nordeste participou aqui com a gente. Pois é, André, estamos tendo participação direto de Piauí, né? Piauí tá em primeiro lugar ali, Terezinha. Interessante, né? Piauí, que legal, é? Tivemos ali de Ceará. Ceará também muito, Paraíba. Alagoas também volta e meia. Bahia gosta de ligar bastante. Mas hoje, André, o tempo não tá muito pra sol, não. É. Tá mais pro frio lá, né? Tá lá pra Pelotas, Rio Grande do Sul. Bota frio nisso, hein? Pois é. Foi pra outro extremo, rapaz. Pois é, né? O Maicon Luiz tá participando com a gente pelo Zap aqui, Semear, né? Que tá sempre na mão. Tá no bolso aqui, mas tá na mão, tá certo, pessoal? E a Heloise de Belo Horizonte, Minas Gerais, já assistindo ali no digital, né? No 22.1, certo? Mas a nossa convidada, não fique triste não, que tem muito nordestino assistindo a gente. E eu tenho certeza que durante o programa, né, os nordestinos vão ligando, ela vai ficar sabendo depois aí, tanto de nordestino que ligou, participando com a gente. E é a Boas Novas que tem alcançado todo o Brasil, por isso que é importante o pessoal vir e semear, né, André? Que maravilha. Os pentecostais de todo o Brasil, rapaz. Isso aí. Mesmo no Sul, esquenta o negócio, é muito bom. Mas é bom ver participação de Pelotas e a cidade do meu avô, João Colenda Lemos, ele nasceu lá. E bonito, que bom saber que tem pessoas de lá ligando e de todo o Brasil. A Boas Novas está, de fato, em várias, enfim, capitais, no Brasil inteiro, pela Oi TV, canal... 210. Apaga aqui já, a gente grava muito aqui no dia, já vai apagando as palavras, os canais 210. Isso. É o canal lá, então quem tiver TV a cabo, também TV aberta em vários locais, enfim, todo o Brasil, todas as capitais praticamente, tem a presença da Rede Boas Novas ou por TV digital ou pela analógica ainda, onde não teve o desligamento da analógica para o digital. Mas é muito bom ter a participação de todos vocês. Pastor Ronaldo, um grande abraço, tá bom? Joia! Ó, durante o programa você pode entrar em contato conosco, pelo WhatsApp também, hoje todo mundo assiste televisão com o celular na mão, você pode entrar em contato, o próprio Pastor Ronaldo, que vai responder você e manter em contato com todos os nossos semeadores. Além disso, se você gosta muito de hinos da harpa, como eu amo, sou apaixonado pelos hinos da harpa e às vezes eu quero conhecer um pouco mais, a Boas Novas tem um projeto novo voltado para as crianças, olha que lindo. Olha o nosso desafio, ensinar os hinos da harpa cristã para crianças. Às vezes tem palavras complicadas e tudo, mas nós vamos não apenas ensinar os hinos, mas a história deles. Quem compôs? Onde foi composta as músicas? Esse é o projeto Missão Harpa, veja só. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando, uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu, a essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! 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 Aleluia, aleluia, vença a luta em Jesus, vença a luta em Jesus. Podemos fazer de novo? Please! Em breve, não, já está disponível, tá bom, gente? E no YouTube, tudo de graça, a gente faz tudo um pouco ao contrário aqui. Colocamos para você, então tem um filme que é uma hora, tá? É um filme, uma animação de uma hora que tem 10 hinos da harpa, eles voltam no tempo, com a máquina do tempo e tudo mais. E também você pode assistir também as faixas, tem playlist só com as músicas da harpa. São 10 que a gente iniciou nesse projeto. Faça Dourada. Vocês viram que tem rock, tem folk, tem tipo um banjozinho, tem reggae, tá, gente? É sensacional. Os adultos vão amar isso. Acho que tem muita gente que vai chorar, porque as músicas de foto são tocantes e nos trazem boas memórias, tá bom? Missão Harpa no YouTube disponível em breve em todas as livrarias cristãs, em CD e DVD, e também nas plataformas de áudio e de vídeo na internet. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Uma alegria muito grande, uma honra receber aqui, para a gente conversar um pouco da história, que não é, assim, não veio de agora, tem uma história muito longa na música, cantora, representando o Nordeste também brasileiro aqui com a gente. Giovannini, obrigado, querida, pela sua presença aqui. Paz do Senhor, obrigado pela tua presença. Paz do Senhor Jesus, eu que tenho muito a te agradecer por essa oportunidade de estar nesse programa tão abençoado, boas novas, e vai ter uma história aqui legal para todo mundo. Eu estou achando que você é com pouco sotaque, isso é com o tempo, não? Eu não sei, eu esperava mais sotaque um pouco. Lá do Nordeste, né? Não, eu vou explicar. Alagoas tem menos do que o resto? Não, não, o alagoano fala bem arrastado, né? Fala, né? Mas, assim, na verdade, eu nasci em Maceió e com um ano de idade eu vim para o Rio de Janeiro. Ah, está explicado, está explicado. Então, eu morei aqui 19 anos, né? Foi onde adquiriu a fala aqui? Eu sou meio carioca, meio alagoana e um pouquinho de paulista, porque eu casei com um japonês, né? Quer dizer, filho de japonês, não me sei. E aí, o meu sotaque vive misturado, né? Mas é assim mesmo, né? Eu gosto de falar da música, mas eu quero entender isso, onde o Japão entra nessa estrada. Você nasceu no Rio de Janeiro? Não, nasceu em Maceió, veio para o Rio de Janeiro com um ano, cresceu aqui. Você veio com os pais, os pais vieram trabalhando para cá. Sim, meu pai veio para cá, né? E daí eu fiquei aqui até os meus 19. Dos 19 anos, meus pais retornaram para Maceió. E eu fui junto, né? E lá, com 21 anos, eu conheci esse Nissei, né? Você conheceu ele, então, lá em Maceió? Eu conheci em Maceió. Deus tirou ele lá do interior de São Paulo. Na igreja? Já era envolvido? Não, naquela época eu ainda não era evangélica, tá? Eu ainda, na verdade, eu já sabia, né? Já conhecia a palavra de Deus, né? Porque eu aprendi pequenina. No meio da nossa conversa, você vai entender o que eu estou falando. Pois é, eu quero entender isso. Mas eu estava afastada de Jesus, né? Na época que eu conheci meu esposo. Mas Deus não une pessoas, ele une propósitos. Propósitos, é desse jeito. E hoje eu entendo porque eu conheci aquele oriental ali naquele bar. Você fala? Ele fala? Ele fala alguma coisa? Ele fala, sim. Ele, inclusive, já estudou. E você já aprendeu alguma coisa com ele, assim? Ah, eu sei falar algumas coisinhas. Como o quê? Tipo assim, Ohio, bom dia. Tem a paz do senhor em japonês? Ah, eu não sei. A paz do senhor, eu não sei. Seria sensacional a paz do senhor. Eu sei que eu te amo. Watashi wa natao ashteymatsu. Gente! O que que eu te amo? É muito longo, né? Watashi wa natao ashteymatsu. Gente! É, e... Boa noite, konbom wa. Tô com fome. Haraheta. Ah, isso aí eu vou ter que aprender. Haraheta. Watashi wa mizu, o nome tai. Ih, ah! Então, assim... Já tá fluente, já. Eu já falo algumas coisinhas, assim, porque o meu esposo... Como é giovannini em japonês? Não tem como esse, né? Eu acho que não existe. Eu acho... Não, é sério. Eu acho que não existe, porque já é um nome de característica italiana mesmo. Qual o nome do seu esposo? É, o nome... Porque todos os nisseis têm um nome primeiro em português, né? Osvaldo Akio Kanamaru. Akio Kanamaru. Agora você vê, meu nome ficou... Mas legal! Osvaldo, né? É um contraste muito grande. Osvaldo. Kanami Kanamaru. Que legal! É isso que eu falo pra ele. Osvaldo não tem nada a ver com Akio, né? Mas, é assim. Que legal! Então, assim... E o meu nome agora ficou uma graça, né? Porque eu tenho... Pois é, meu nome é Giovannini, né? Que é um nome italiano. E eu tenho o meu bisavô, que era português. Então, Giovannini, Magalhães e agora o Kanamaru, do meu esposo. Giovannini, Magalhães e Kanamaru. Kanamaru? É, Kanamaru. Gente! E o seu nome... A gente tava conversando um pouco sobre o Gio... Porque a gente falava Giovanna, mas Giovannini é uma atriz de cinema italiana, foi isso? Isso! Então, a minha mãe assistiu um filme, né? E ela viu essa atriz no cinema, e o nome da atriz não era só Giovannini, era Maria Giovannini. Ela falou, eu vou tirar o Maria e vou deixar Giovannini, porque ela amou, assim, ela ficou encantada, né? Tem pessoas que causam muita influência, né? Na nossa vida. Verdade. E daí ela ficou, assim, encantada e colocou o meu nome, o nome da atriz italiana. Como você conheceu a Igreja do Evangelho ao Cristo? Isso veio natural de berço, de família ou familiares? Não, na verdade é o seguinte, a minha história começou realmente aqui no Rio de Janeiro. Ah, ok. Eu morei em Bento Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro. E, na verdade, o primeiro bairro que eu morei foi em Grajaú, tá? Depois eu fui pra Bento Ribeiro e fiquei quase que a minha adolescência inteira lá. E eu lembro que quando eu tinha oito anos de idade, tinha uma vizinha da minha mãe que já fazia a obra do Senhor na rua ali, na casa dos vizinhos. Tem muitas igrejas, né? Muito tradicionais de Bento Ribeiro, os vigilhões, conhecidos de lá e tudo. Aí, ela frequentava a Igreja Congregacional, essa vizinha da minha mãe. E ela começou a fazer uma obra assim, ela começou a levar os filhos dos vizinhos, né? Com a autorização dos pais, é claro, pra, no mês de julho, na Igreja Congregacional, participar da colônia de férias. Legal. Que de uma maneira até que é muito bem usada até hoje, né? Pra trazer as crianças e as famílias. Então, e aí é eu e o meu irmão, que inclusive tem o seu nome, André. Lindo nome. Hoje é pastor. Mas não tem o nome japonês depois, não. Não, não, não. E aí o meu irmão ia comigo, né? Ele tinha quatro anos e eu tinha oito. E essa vizinha, todo mês de julho, gente, ela pegava a gente e levava pra lá. E lá eu conheci Jesus, né? E você acredita, André, que até hoje, aonde eu passo, eu conto esse testemunho. Porque até hoje, eu lembro das canções. Você tem um projeto maravilhoso aí, né? Lindo para as crianças. Que fala de criança e tal, né? Da harpa. E tudo que se planta no coração da criança, olha, tenha certeza que nunca mais vai sair. Eu falo isso, assim, com convicção, porque isso aconteceu na minha vida, né? Os hinos que eu aprendia lá, até hoje, eu sei. Não, mas isso é tão forte, certo? Além do Missão Harpa, existe um projeto nosso da Boas Novas também, que é o Três Palavrinhas. Que são as músicas que a gente cantava. Música infantil de igreja é cantada em todas as igrejas. Não tem essa de, ah, é da Assembleia, é o Congregacional. É a mesma em todas as igrejas. Então, três palavrinhas só, eu aprendi de cor, essa aí é cantada em tudo que é local. Bomba, bomba. É um negócio assim que todo mundo conhece, todo mundo canta. Tamanho, a marca que aquilo tem no coração. Eu sei todas as musicais até hoje e eu quero que meus filhos aprendam. É tão lindo, gente. A gente quer que nossos filhos aprendam. É tão lindo. Eu lembro que na hora do lanche, assim, eles faziam uma filinha e a gente cantava, né? Os louvores. Eu lembro de um que era assim, com a armadura de meu Deus, o inimigo eu vou vencer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. E tinha uma outra assim, é, meu coração é como um despertador que desperta a hora certa para a casa do Senhor. Meu coração é como um despertador que desperta a hora certa para a casa do Senhor. Tudo isso eu aprendi na igreja, né? Quando pequena e nunca mais eu me esqueci, né? Tem aquele também que você deve conhecer. Mas você cantava já pequena? Vem com o José hoje não está em Jericó? Meu Deus do céu, isso aí. Lutar em Jericó. E as muralhas. Eu sei até os nomes assim, não vou fazer aqui, você não vai expulsar aí a nossa audiência. Não, mas foi assim. Você cantava já pequena, de onde também veio a questão da música? Porque a igreja tem muito isso. Ela suscita nas crianças, nos membros, essa questão de, você canta, tem coral de criança, tem coral de adolescente, de mocidade, tem música, tem banda, desenvolve muito a parte musical. A sua musicalidade foi desenvolvida dentro da igreja? Olha, eu creio assim, que também, assim, Jesus, ele, como ele, quando a gente está no vento da nossa mãe, né? Jesus já faz, já sonha um projeto para a nossa vida, né? E eu acredito que eu fui muito influenciada nessa época, né? Da igreja, porque eu convivi muito com música, com louvor, né? E aos meus 14 anos, até os meus 14 anos, eu ainda ia à igreja, né? Não ia assim frequentemente, mas eu ia e eu ouvia os louvores. Eu queria participar, queria louvar, mas aí eu me afastei, né? Eu me afastei e em 1999, lá em Maceió, eu resolvi voltar, né? Para a casa do pai. E ele, como sempre, né? Está de braços abertos para nos receber e mudar a nossa história e reescrever tudo de novo, né? E eu vou mostrar para você um pouco do resultado desses encontros com Deus e quando a gente volta, a gente vai conhecer um pouco melhor do trabalho. Olha, esse aqui é o clipe da música Chega. Veja só. A minha circunstância não define o meu final, pois o controle está nas mãos de Deus. Chega, me entregar, me abater em tudo que acontecer. Deus dará vitória, se eu mostrar a minha fé. Lanças e flechas não me atingirão, distantes armados não vencerão. Se eu exercer a fé, se eu manifestar a fé. Foi gravado lá em Maceió? Não, foi gravado aqui. Mostrou uma cidade, então eu imaginei, poxa, será que é Maceió e tudo? Não, foi gravado aqui, gente, ali no centro do Rio, né? Como é que é essas gravações, essas de clipe? Eu me lembro que eu já gravei muito, agora o estúdio, ele tem um espaço mais controlado. Eu fazia, antes de fazer esse programa, tinha antenado, tinha um outro que era só externo. Era esquisito, às vezes, porque você está no meio de todo mundo olhando. Deixa eu fazer o seguinte, tem que ir para o break já, né? Estourou? Vamos falar um pouco dessa experiência, desse dever, e não só disso. A gente vai mostrar um pouquinho do CD mais recente, Quando o Céu Se Abrir, mas esse aqui é o CD, é o sétimo. Existe uma história muito longa e árdua, por trás de tudo que Deus faz. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, sai daí. Estou de volta com a cantora Giovannini aqui. Esse aqui, eu estava mostrando o CD, mostra aqui para mim rapidinho, olha. Quando o Céu Se Abrir, esse é o sétimo CD, é um número bonito, é um número significativo esse, né? Ele vê aqui, 10 hinos e claro, deve estar já tudo em plataformas digitais, em canais para você buscar agora, você está com a gente aí, só digitar aí, enfim, em todas as plataformas que tem, tanto o YouTube, quanto o Spotify, tem mais de 150 plataformas digitais de áudio, de vídeo, então em alguma delas você busca lá e vai, nas principais, pelo menos conseguir achar. Então, é um caminho árduo. Quanto tempo, assim, o seu primeiro CD saiu quanto tempo atrás? Do primeiro CD até o sétimo? Até o sétimo. O primeiro foi em 2003, né? Em 2003, que foi, eu só quero agradecer, que foi o primeiro álbum, assim, que foi uma forma de gratidão, né? Estampada no nome dele, só quero agradecer. Sim, porque Deus, assim, começou a me entregar composições, né? Eu tenho mais de 50 louvores gravados, que foram, assim, entregues, né? Através do Espírito Santo e eu digo que eu só sou um instrumento, só sou a caneta, o autor é o Senhor Jesus, né? E eu, para a glória do Senhor Jesus, eu consegui gravá-los até o quinto e sexto CD. Até o sexto CD tem composições que o Senhor me entregou. Do sexto até este, a gente já colocou alguns compositores daqui, do Rio, né? Já colocamos de São Paulo e outros, né? Então, música é sua, você foi do primeiro álbum. É difícil, assim, até abrir mão da sua própria composição, a música, porque você deve ter mais músicas escritas e tudo. Tem, tem. Em detrimento de outras músicas que vêm, como é que isso? Fecha dez, assim, certinho, vai ser excesso, quando você tem muita música. É difícil? Interessante, que quando eu estava compondo, até o meu quinto CD, né, que Deus me entregava, assim, era o Manancial. Uau. E eu, assim, eu relutava, assim, às vezes eu falava assim, não, eu acho que Deus não quer que eu grave de outros compositores. Mas aí, o próprio Deus, ele vai te direcionando, né, na tua vida espiritual e em tudo que ele te entrega, né? Se você pede a direção de Deus, com certeza ele vai agir e ele vai te mostrar, né? Então, você precisa entender o que é que Deus quer naquele momento, não é? Por exemplo, o meu quarto CD, que é o Clama a mim, Deus me direcionou para um CD que fala muito do clamor, né? Que fala muito de que quando você busca o Senhor em oração, né, Deus, ele se faz presente, né? São temáticas, então, Deus vai trabalhando, olha, você percebe que vai ter uma temática mais assim. Daí, Deus me direcionou no Clama a mim, assim, e um texto que ele me deu foi Jeremias 33, 3, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E foi através desse texto que eu fui compondo todos os louvores e os hinos são assim. Mas aí, quando chegou no sexto, que foi o Desistir Pra Que, né? Que tem um louvor que é até do Luciano Zanetti, de São Paulo, e eu gravei e coloquei, acho que, duas composições que Deus tinha me entregue. E agora, o Quando o Céu Se Abrir, eu orei, né, todo projeto, gente, que Deus me entrega, assim, eu não tenho pressa, entendeu? Porque não tem que ser a minha vontade, né? Deus precisa falar comigo o que é que ele quer para aquele momento. E eu digo que esse CD, Quando o Céu Se Abrir, é um momento, é um tema, né, que é muito atual. Está todo mundo, assim, nessa expectativa da volta de Jesus. E poucas pessoas falam sobre isso. Mas eu vou te falar, e eu acho que Deus trabalha isso no corpo dele. Hoje mesmo, a gente grava vários programas, às vezes no mesmo dia, hoje eu estava conversando um pouco sobre isso. Eu tenho sentido, não estou me achando assim, nos últimos dois meses, nos púlpitos de igrejas onde eu vou, televisão e música, a temática da volta de Jesus e a purificação da igreja. É verdade, é. Eu não sei, claro, tem uma onda também, comemorando os 500 anos da Reforma, mas dessa coisa da purificação do corpo de Cristo e a volta de Jesus. E é incrível que isso vem sendo confirmado em todos os segmentos, nos púlpitos, nos testemunhos, mas também na arte. A música é uma arte. E tem solto a cabo da nau também aqui, já me ganhou aqui. Eu sou entusiasta de corinhos e de hinos, são assim maravilhosos. Eu amo todos que estão aqui, meu Deus. E tem um louvor aí, a alegria do Senhor, que foi um louvor assim que Deus também tocou no meu coração e no meu esposo, porque o nosso ministério é junto assim, sabe? A gente ora junto, a gente clama ao Senhor para que Deus assim nos mostre, né? O que é que Ele quer realizar em nós. E meu esposo é maravilhoso, ele me apoia em tudo e caminha comigo. E a gente, assim, nas nossas visitas às igrejas, a gente percebia assim que às vezes as pessoas estavam tristes, André. Assim, cabeça baixa. Mas o crente, ele tem que andar feliz, alegre, com a certeza de que um dia ele vai voltar e que tudo vai mudar, porque a promessa foi feita e ele vai cumprir esta promessa. Ele não diz lá em Apocalipse que vai enxugar de todo olho toda lágrima e não haverá mais dor, né? Nem morte, então a gente precisa se apegar a isso. E quem está firmado nisso, só pode ter a alegria do Senhor. É rápido o programa, já terminou. Olha, seria bom um dia ver você com a esposa cantar um hino pentecostal em japonês. Ia ser um negócio. Porque quem não entendesse, fala, olha, tá falando em línguas ali, já tá cantando, já vamos sair juntos. Querida, obrigada pela presença, tá? Muito obrigada. Um abraço para a esposa e toda a família, que Deus continue abençoando o ministério de vocês, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Obrigada, gente. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.